Doeg o Edomita diz a Saúl que o sacerdote Aimelec ajudou Davi a escapar. Então, o rei Saúl ordena que Aimelec e os sacerdotes que se aliaram a Davi sejam mortos. Mas os funcionários de Saúl não estão preparados para cumprir suas ordens. No entanto, Doeg mata os sacerdotes e suas famílias e apenas o filho de Aimelec, Abiatar, consegue escapar e se juntar aos homens de Davi. Neste capítulo, temos o quadro de duas personalidades distintas. Perseguido, jurado de morte, injustiçado, Davi age com serenidade e impressionante. Une seus amigos, trata do cuidado da família e se entrega à vontade de Deus. Por quê? Deus estava com ele. Cruel, sanguinário e dominado por ciúme doentio, Saúl age com loucura assustadora. Tira conclusões apressadas, pensa apenas nele, julga, incrimina e mata inocentes. Enfim, segue sua própria vontade. Por quê? Estava longe de Deus. Boas decisões e postura correta não dependem de situações positivas ou ambientes favoráveis, e sim da presença de Deus conosco e de nossa proximidade com Ele. No dia de hoje, viva perto de Deus. Bençãos para você. Bençã do街 Legenda Adriana Zanotto